Eu vou falar em português e espero que me consigam entender minimamente. Em primeiro lugar, muito boa tarde a todos e a todas. E queria agradecer o convite para estar presente neste primeiro encontro de arqueologia sobre arquiteturas efémeras e, em particular, na pessoa da Maria, que foi quem me endereçou o convite. E pronto, eu vou, então, apresentar um sítio que se chama Areias Altas e que fica na cidade do Porto. Portanto, o sítio das Areias Altas encontra-se implantado na plataforma litoral, ocupando uma superfície aplanada que se situa entre os 21 e os 23 metros de altitude e a cerca de 300 metros da orla costeira atual. Em grande medida, o contexto da sua descoberta por Rousselo Cortés foi fruto de uma coincidência espaciotemporal, por volta de 1950, relacionada com o projeto de expansão e integração urbanística da frente marítima da cidade. Ora, Rousselo Cortés, que podemos ver aqui nesta imagem, conhecia muito bem este território, tendo iniciado o seu percurso como arqueólogo através do estudo das indústrias líticas pré-históricas da região do Porto, nomeadamente das que afloravam perto do litoral, pelo que aproveitou as obras de prolongamento de uma rua, que é a rua do Marcial Saldanha, aquela ali, para isolar vestígios que identificou em corte. Os resultados obtidos foram publicados em 1952, num trabalho de síntese sobre o Neolítico em Portugal, onde, de forma dispersa e um pouco ambígua, se refere ao povoado das areias altas e às características culturais dos seus habitantes. Uma comunidade de agricultores, pescadores, recoletores, que manipulavam os recipientes cerâmicos de fundo neolítico e formas mais evoluídas, como os utensílios líticos de tipo asturiense, e que teriam já conhecimentos metalúrgicos, atendendo à identificação de dois rugões em bronze. Rugões, eu também, eu própria não sei o que significa, mas suponho que tenha sido uma pedra que lhe fez parecer bronze. Em 1981, no Seminário de Arqueologia Portuense, Roussel Cortez apresentou os vestígios que identificou nas areias altas como uma habitação da Idade do Bronze. A assistência questionou os resultados. Estariam, de facto, os utensílios líticos estratigraficamente associados às cerâmicas que apresentava? Não seria de colocar a possibilidade de vários níveis de ocupação ou dos artefactos líticos estar inseridos na plataforma em que identificou a cabana? Roussel Cortez garantia a existência de um único nível, argumentando que os utensílios líticos poderiam simplesmente testemunhar um fenómeno de sobrevivência de uma tecnologia reconhecida como mais arcaica e cronologicamente anterior. Depois desta reunião, sabe-se que Cortez acompanhou alguns professores de pré-história da Faculdade de Letras do Porto no sentido de tentar identificar o local onde escavou, indicando o canto sudeste da Rua de Cabo Verde com a Marchal Saldanha. Durante as últimas décadas do século XX, não se conhecem outras referências ao sítio além daquelas que se referem à presença de vasos troncocónicos. Em 2006, no âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal, foi criada uma área de proteção arqueológica com base nestas referências bibliográficas do Roussel Cortez, o que permitiu uma aceleração no seu processo de conhecimento. Entre 2008 e 2011 foram realizadas intervenções de arqueologia preventiva no âmbito de projetos de construção imobiliária, localizadas em quatro terrenos contíguos entre si e, provavelmente, ao local escavado por Cortez, correspondendo a uma área com cerca de 3 mil metros quadrados. Estes trabalhos permanecem como os únicos que, até à data, permitiram a identificação de vestígios correlacionáveis com as areias altas. Isto porque, depois de 2008, têm-se continuado a fazer trabalhos ali à volta, mas não foram identificados mais vestígios correlacionáveis com este sítio. A natureza destes trabalhos e as contingências que daí resultaram, desenvolvidos por diferentes entidades, derivando num tratamento e publicação dos dados desigual e, na sua maioria, preliminar, fazem com que eu me refira às diferentes intervenções como a área 1, 2, 3 e 4, mas é tudo o mesmo sítio. Assim, eu devo salientar que a maior parte dos dados a que eu me vou referir provêm, fundamentalmente, das áreas em que colaborei na direção científica, as áreas 1 e 2, e que, mesmo sobre estas, eu tenho um conhecimento muito mais profundo da primeira do que da segunda. Em termos gerais, foi estabelecido o mesmo tipo de medidas para todos os projetos. Em primeiro lugar, sondagens de diagnóstico, depois, escavação integral dos contextos identificados nas áreas de afetação e acompanhamento arqueológico dos desaterros necessários à implantação dos projetos de construção. A única exceção ocorreu na área 4, o primeiro projeto a ser executado, onde, infelizmente, a escavação em profundidade já se encontrava numa fase avançada, quando a Câmara Municipal do Porto teve conhecimento e tomou as devidas diligências. Acompanhamento arqueológico da restante remoção de terras, permitindo uma primeira avaliação da estratigrafia, a recolha de materiais arqueológicos de cronologia pré-histórica e a confirmação do potencial arqueológico da área. Apesar de não terem sido detetadas estruturas em corte, esse facto, no meu entender, também não me permite descartar a possibilidade da sua ocorrência, pelo que, por razões, sobretudo, de coerência estratigráfica, que vamos ver mais à frente, parece-me que os limites do sítio devem incorporar esta área 4. Feito este enquadramento, passo então a apresentar a leitura da sequência estratigráfica. Em primeiro lugar, há dois aspectos que devem ser destacados. O primeiro relaciona-se com o facto que eu referi anteriormente, desta zona da cidade ter sido integrada na malha urbana na primeira metade do século XX, e, portanto, antes disso, era uma área fundamentalmente rural, agrícola e piscatória, sendo que, a partir desse momento, a ocupação do espaço, ou seja, quando esta zona da cidade é integrada, passa a ser, sobretudo, ocupada por grandes moradias, grandes casas com grandes jardins das classes com mais dinheiro, e a partir de... Ah, peço desculpa. E o segundo aspecto tem a ver, então, com... Ou seja, para além desta característica de previamente ter havido uma ocupação agrícola, pescatória, depois há esta com a fase habitacional. O outro aspecto que é muito importante nesta região, ou nesta parte do território da cidade do Porto, tem a ver com as características geomorfológicas do próprio território da frente marítima e as suas condições de preservação de depósitos com potencial arqueológico. Dito isto, é de salientar que as áreas 1 e 4 correspondiam a terrenos sem construção, e as áreas 2 e 3 encontravam-se ocupadas por moradias com jardins, pelo que, naturalmente, as construções contemporâneas foram as que provocaram uma maior perturbação dos contextos. Após a remoção destes níveis, na zona sul da área 2, registrou-se um depósito de areia, podendo atingir cerca de 1 metro de espessura. Trata-se, provavelmente, de restos da formação do NAR, que está na origem do topónimo do sítio, Areias Altas. Mas não temos dados que permitam datar o início da sua formação. Em posição subjacente, foi identificado um depósito de matriz argilosa e coloração castanha-vermelhada, que incluía uma elevada frequência de materiais líticos e cerâmicos correlacionáveis com a ocupação do sítio. Este depósito foi registado em todas as áreas, embora a área 1 seja a que reúne melhores condições para a sua interpretação. Aqui, a sua presença foi detectada na parte central do terreno, tendo-se constatado o seu desenvolvimento apenas no sentido sudoeste e um espessamento acentuado com valores entre os 5 e os 80 centímetros. Este depósito cobria tanto uma formação natural ligada à dinâmica geomorfológica local, e que normalmente surge nas cartas geológicas como formação arenopolítica de cobertura, como o topo das estruturas negativas. Todavia, durante o processo de análise do registro arqueológico, foi possível reconsiderar a sua interpretação, tendo-se proposto que o plano de abertura de uma das fossas, a estrutura 3, que vocês podem ver ali nestas imagens, ocorria sobre este depósito. A hipótese que me parece mais verusímil é de que se trata de uma formação coluvionar que ravinou os níveis antecedentes e que o início da sua formação deverá ser, portanto, contemporâneo da ocupação do sítio. Na verdade, um depósito de características muito semelhantes tem vindo a ser registado em áreas adjacentes, contudo, aparentemente, o que se verifica é que ele só contém materiais arqueológicos quando se registam estruturas negativas. Portanto, quando não há retirado esse depósito coluvião e depois chegando ao topo da tal formação arenopolítica, se há estruturas, esse depósito parece conter materiais, quando não há estruturas, ele é estéril. E aqui podem ver uma imagem dessa área 4, onde infelizmente já não foi possível fazer muito mais do que registar os cortes e ver-se perfeitamente aqui a sequência estratigráfica. Portanto, aqui a sua presença... Não, peço desculpa. Na base... Exato, estou aqui a falar da formação arenopolítica. Na base da sequência estratigráfica do sítio foi então identificada a formação arenopolítica que, quando escavada, é constituída por um pacote de depósitos arenor-gilós, de espectro amarelado, apresentando na base uma camada ora-castanha escura, ora-castanha laranjada, com inclusões de lâminas de xisto e de seis rolados, sendo que esta formação tem vindo a ser estudada por Assunção Araújo, uma professora de Geografia da Faculdade de Letras do Porto, no âmbito da sua investigação geomorfológica da plataforma litoral. A autora propõe que as suas condições de formação se relacionam com processos sólifluxivos, intercalação de períodos de gelo, tratando-se de uma dinâmica policíclica que foi moldando os antigos degraus da plataforma litoral entre os finais do Pleistoceno e os inícios do Holoceno. Relativamente ao nível da base, que contém elementos grosseiros, a presença de lâminas de xisto pode resultar da desagregação do substrato rochoso, enquanto os seis rolados podem ser ou elementos que se encontram in situ e que podem pertencer a um antigo depósito, por exemplo, um antigo depósito de praia desmantelado, ou elementos que foram arrastados por sol e fluxão de locais mais elevados, onde ainda existe, ou existiu anteriormente, um depósito com seis rolados. De facto, as restantes estruturas negativas foram identificadas no topo desta formação, sendo que várias cortam o nível com elementos grosseiros e algumas atingem ainda o substrato rochoso, o qual é constituído por rochas com elevada xistosidade, enquadráveis no complexo xistograváquico e por intrusões pontuais de granito. Passando agora à apresentação das estruturas, posso adiantar que no seu conjunto os trabalhos de arqueologia preventiva permitiram a identificação de mais de 200 estruturas negativas e que a grande maioria é constituída por fossas. Nas áreas 1 e 2 foram registadas 113, das quais 74 correspondiam a fossas, 32 a buracos de poste, 6 a segmentos de valado, havendo uma que não se enquadrava em nenhuma destas tipologias. Do ponto de vista morfológico, as fossas apresentam maioritariamente uma planta subcircular e perfil esférico, mas também se verificam plantas ovais e subelípticas e perfis ovoides, cilíndricos e troncocónicos. Na área 1, aparentemente, predominam as formas fechadas ou muito fechadas, sendo que estas evidenciam um colo acentuado, enquanto que na área 2 ocorrem sobretudo as formas abertas. Ao nível da base, observou-se uma oscilação entre a forma côncava e a planada e no caso das estruturas que atingiram o depósito de elementos grosseiros e por vezes até o substrato rochoso, a forma da base é essencialmente irregular. Na área 2 foram ainda detectadas 4 estruturas com uma planta aparentemente compósita, e que eu tenho vindo a descrever como semelhante a um 8, ou um 8 com um pequeno semicírculo anexado, como a fotografia mais em baixo, e em que cada segmento normalmente apresenta profundidades distintas. Ao contrário de outros casos, neste grupo de estruturas não se detectou qualquer interseção, o que levou a considerar dois cenários. O seu plano inicial efetivamente era uma forma composta por dois ou três segmentos semicirculares preenchidos como um todo, ou por outro lado, cada um dos segmentos no momento anterior era uma estrutura separada, posteriormente cortada, eventualmente esvaziada, e novamente preenchida juntamente com outras, não restante qualquer vestígio dessas ações. Quanto às suas dimensões, a área 2 é de salientar que as fossas identificadas na área 2 eram em média muito mais largas e menos profundas do que as da área 1. A este propósito, devo relembrar que a área 2 é a que supostamente se encontra mais próxima da escavação de Cortês, pelo que as estruturas que ele identificou poderão corresponder a fossas de dimensões semelhantes, levando-o a considerar a presença de fundos de cabanas. Relativamente à sua distribuição espacial, também se observou algumas diferenças, verificando-se uma elevada densidade de fossas nas áreas 2 e 3, bem como a ocorrência de várias interseções, enquanto que na área 1, as fossas apresentavam-se mais dispersas e concentravam-se sobretudo na zona este. No caso dos buracos de poste, trata-se de estruturas fundamentalmente de planta subcircular, perfil entre o ovoide e o tronco ocónico, algumas variações e base côncava. É de salientar que estas estruturas ocorrem frequentemente agrupadas, sendo evidente a presença de alguns alinhamentos que, todavia, não sugerem a definição de um espaço fechado. Ocasionalmente, também podem ocorrer de forma isolada e próximo das fossas. Quanto às estruturas do tipo valado, destacam-se os seguintes aspectos. O único segmento identificado na área 1 apresentava uma orientação a este-oeste e um perfil em U, aberto. Na área 2, todos os segmentos estão orientados no sentido noroeste-sudeste, infletindo ligeiramente para o oeste. Os seus perfis são em U, aberto, exceptuando um caso com perfil em V, e apresentam pequenas concavidades que se podem estender das paredes até à base. Do ponto de vista estratigráfico, é de salientar que todos os segmentos identificados na área 2 cortam estruturas do tipo fossa, sendo, portanto, posteriores. Por outro lado, estas são as únicas estruturas que levantam dúvidas quanto ao seu enquadramento pré-histórico e mesmo quanto à sua origem antrópica. De facto, os seus enchimentos contêm materiais bastante rolados e que remetem para a ocorrência de cronologias distintas, nomeadamente cerâmicas romanas, pelo que, em articulação com as irregularidades das suas interfaces, não deve ser descurada a possibilidade de corresponderem a paleocanais ou a pequenas linhas de água. Efetivamente, onde eu encontro uma unidade de análise que contribui de forma determinante para a compreensão das areias altas, é nas estruturas do tipo fossa e nos seus enchimentos. De um modo geral, trata-se de depósitos de matriz argilosa e arena argilosa que foram individualizados, sobretudo, com base nas suas variações de cor e compacidade. A grande maioria apresenta-se como planos horizontais e irregulares, mas também podem ocorrer planos inclinados, côncavos ou planoconvexos, sendo que estes últimos em particular podem evidenciar pequenas concavidades junto às paredes das fossas, o que lhes confere um certo caráter plástico, sugerindo a intenção de fechar ou ocultar qualquer coisa. Correspondem ainda a sedimentos semelhantes ao próprio depósito onde se abrem as estruturas e raramente contêm materiais associados. Neste particular é de referir que apenas três fossas não continham artefactos. A grande maioria tinha cerâmica e líticos, 78%, algumas tinham apenas líticos, 12%, e em quatro estruturas havia cerâmica, líticos e conchas. Relativamente ao número de enchimentos, verifica-se uma tendência relacionada com as fossas que contêm entre 1 e 4 enchimentos, o que dá um total de 70%, mas também se observa variabilidade, uma vez que é necessário agrupar categorias para que os números ganhem expressão e, neste sentido, não devem ser descuradas as estruturas que contêm entre 5 e 10 enchimentos. Ainda que muitas estruturas possam ter sido truncadas, é de sublinhar a presença de níveis bem preservados onde participam diferentes tipos de materialidades. As excelentes condições destes níveis potenciaram a identificação de contextos de deposição, pelo que importa referir a estrutura 12 e 15 da área 1 ou a estrutura 66 da área 2 como os exemplos mais notáveis. Estas fossas destacaram-se porque me permitiram compreender um conjunto de relações complexas que eu não reconheci na maioria das estruturas. Essa diferença manifesta-se nos materiais que foram depositados e na forma como estes se fazem notar, evidenciando a sua colocação intencional e a sua articulação com outros em composições elaboradas e organizadas no espaço. Frequentemente os protagonistas são cerâmicas, líticos e conchas e podem apresentar-se em diferentes estados de integridade. Podem tomar a forma de grandes massas dominadas por uma categoria específica como os fragmentos de vasos com pé ou as conchas ou misturar estas duas categorias. Podem surgir como conjuntos homogéneos ou heterogéneos de líticos e cerâmicas. A sua presença pode ser conspícua ou discreta. Eu diria que a qualidade que melhor define estes materiais é a de serem extraordinários no sentido em que representam muito bem o registro arqueológico e um conjunto de atividades suscetíveis de terem ocorrido nas areias altas como a produção, utilização e descarte de artefactos e de atividades como a pesca, a recolha de moluscos e a produção de sal. Mas a frequência de alguns tipos, o seu estado de integridade e as suas histórias não é trivial. A formalização destes contextos pode ser muito diversa, embora pareça haver uma tendência para a disposição concêntrica. Algumas coisas ocupam o centro, outras ocorrem à volta do centro e outras distribuem-se pelas margens. Esta perceção parece sugerir a existência de uma hierarquia. No entanto, a forma como as coisas se entrelaçam ou se destacam desarticula um esquema assim tão rígido, transformando as deposições em imagens impressivas, num todo coerente. Mas estas não são imagens planas, elas jogam com a profundidade e podem incorporar elementos de depósitos anteriores. Neste sentido, há também uma lógica aditiva na sequência de enchimento destas estruturas que cimenta esta ideia de unidade, mas agora à escala da estrutura. Quando me afasto desta escala do detalhe, o que eu consigo dizer é que há um conjunto de princípios, uma ética que está por detrás da criação destes contextos, saber quais os materiais podem participar, as formas possíveis de os combinar e o cuidado a ter. Estar familiarizado com estes princípios e com o espaço permite que haja uma ligação entre práticas e formas de expressar essas práticas, de lhes dar visibilidade, o que me permite a mim reconhecer um estilo, dito de outra forma, uma estética. Mas é necessário reverter esta escala para centrar agora o discurso nos conjuntos artefactuais. Começando pela cerâmica, nas áreas 1 e 2, o quadro geral dos mais de 7500 fragmentos remete para uma amostra bastante fragmentada. 84% dos fragmentos têm uma dimensão igual ou inferior a 5 centímetros, correspondendo maioritariamente ao corpo de recipientes, 81%, que apresentam superfícies erudidas e fraturas frescas. Em contrapartida, é de realçar a ocorrência de alguns fragmentos de grandes dimensões, bem conservados, que permitiram a reconstituição de grandes porções de perfis, assim como de recipientes que se apresentam quase completos, embora nunca ocorram no seu estado integral. Porém, é de referir que esta amostra remete para a existência de duas categorias de recipientes claramente distintos. A mais numerosa corresponde ao recipiente mais paradigmático das areias altas, desde a sua descoberta por Roussel Cortés, sendo que, até há pouco tempo, causava enorme estranheza pelas suas características tão distintivas do ponto de vista técnico, morfológico e estado de conservação, e sobretudo pelo desconhecimento de exemplares que se lhe assemelhassem. Falo dos recipientes cuja morfologia se enquadra entre o tronco ocónico e o ovoide e que frequentemente apresentam um pé alto com anel basal, que são aqueles ali de cima, aquelas primeiras quatro imagens. Estes recipientes têm uma representatividade que atinge quantidades verdadeiramente massivas, a título de exemplo é de referir que só três fossas continham entre 500 e 800 fragmentos e uma mais de 3 mil, encontrando-se presentes na maioria das fossas. Entretanto, foi possível estabelecer paralelos técnicos e formais, permitindo o seu enquadramento com os materiais de briquetage, um termo francês que se refere simultaneamente à tecnologia da produção de sal por evaporação ao fogo e ao conjunto de estruturas e utensílios cerâmicos utilizados nesse processo, onde são utilizados como moldes para obter pães de sal, podendo acumular a função de cristalizadores durante o processo de redução da salmoura. Apesar de atualmente se conhecerem vários contextos na Península Ibérica, como um conjunto de sítios no centro e sul de Portugal, atribuídos ao Neolítico Médio Final, Calcolítico Inicial, ou Molino Santchon II e Santioste, perto de Zamora, que são datados entre o Calcolítico e os inícios da Idade do Bronze, podendo, desde o último, estender-se até ao Bronze Médio, é na Europa Central e Oriental que os recipientes das Areias Altas encontram os seus melhores paralelos, nomeadamente em contextos da Idade do Bronze na Polónia e do Calcolítico na Roménia. O restante conjunto é bem conhecido no Norte de Portugal e regiões limítrofes e reflete a tradição estética da Idade do Bronze, destacando-se a presença das morfologias troncocónica, subcilíndrica e ovoide, de base plana e frequentemente com a adição de asas laterais e de morfologias mais complexas, como as taças carnadas. Acrescenta-se ainda uma reduzida expressão de recipientes decorados que, quando ocorre, está sobretudo associada à decoração plástica. É, no entanto, salientar que os fragmentos associados, sobretudo à forma carnada, apresentam um conjunto de características contrastantes relacionadas com as qualidades e depuração da pasta, o acabamento brunido das superfícies e a presença de motivos decorativos efetuados através da impressão pontelhada. O único exemplar mais completo, apesar de bastante erudido, permite-me sugerir que se trata de uma forma aberta com carena média e que apresenta um esquema decorativo metopado. Este esquema parece ser constituído por duas linhas pontelhadas dispostas horizontalmente acima da carena e acima destas, duas linhas pontelhadas e dispostas verticalmente que separam painéis sem decoração. Eu acredito que seja muito difícil de ver, eu vou tentar apontar. Portanto, temos aqui uma, duas linhas de pontelhado e depois há duas verticais que arrancam aqui e continuam ali em cima. Aqui, esta parece começar a curvar e deste lado quase não se vê, há apenas três pontinhos. O enquadramento deste recipiente é bastante desafiante tendo-se equacionado dois cenários possíveis. O primeiro centra-se sobretudo na técnica decorativa e na referência quase imediata a um fundo campaniforme. O segundo dá particular atenção à sua ocorrência numa taça carnada e ao esquema decorativo composto por painéis em branco separados por motivos decorativos com pontelhado, sendo que estas características sugerem afinidade com o grupo de La Corvera El Tranco del Diablo localizado no sudoeste da meseta setentrional espanhola e considerado por Abarqueiro Moras e Fabiano Garcia como um dos grupos estilísticos que está na origem de Cogotas I. É de salientar que as cerâmicas cogeces protocogotas identificadas nos sítios de Fraga dos Corvos entre as Montes e Castelo Velho de Freixo de Numão no Alto Douro também parece encontrar inspiração em La Corvera El Tranco del Diablo e no grupo vizinho de Vale Emblech Vale del Duero Ambos os cenários são ainda precários e por isso ousados com o primeiro documentário a persistência da tradição campaniforme até bem dentro do 2º milénio antes de Cristo no norte de Portugal e o segundo a extensão da influência de Cogotas I até à Foz do Rio Douro Relativamente aos materiais líticos o conjunto lítico recuperado nas areias altas é dominado por matérias-primas locais em que predomina o quartesito 55% estando também presentes o granito o quartzo o xisto entre outras rochas locais desde o início dos trabalhos de campo que se destacavam três características na composição do conjunto a elevada frequência de indústrias macrolíticas sobre seixo e sobre lasca de quartesito a presença de uma pequena mas não menos importante indústria de quartzo e um elevado número de elementos com evidências causadas por alteração térmica do ponto de vista das categorias de análise os termoclastes representam a maior porcentagem do conjunto 65% sendo que a grande maioria não apresenta outras evidências podendo corresponder a restos de lareiras e estruturas de combustão o que é particularmente evidente nos blocos e lajes queimados apenas numa das faces no entanto foram identificados vários casos com biografias mais amplas sobretudo seis estalhados 4% utensílios formais e elementos de moagem cerca de 2% cada e se é possível que alguns tenham estado simplesmente demasiado perto do fogo a sua integração em estruturas de combustão deve ser equacionada foi ainda possível obter várias remontagens embora a maior parte delas se registre dentro das mesmas fossas há também uma quantidade significativa de material lítico aparentemente sem vestígios de uso 16% que pode ser interpretado como matéria-prima descartada que não chegou a ser utilizada ou cujo contributo na criação dos contextos e seus significados pode ser tão relevante como o dos artefactos o restante conjunto apresenta um certo equilíbrio na sua distribuição utensílios de pedra detalhada 6% lascas 5% e 6 detalhados 4% entre os utensílios os pesos de rede constituem os mais representativos o grupo dos 6 detalhados apresenta maioritariamente um talho unifacial distal e contorno apontado frequentemente com vestígios de uso registrando-se vários exemplares em que a extremidade proximal também foi utilizada como percutor a quantidade menos significativa de líticos inclui restos de talho núcleos percutores e elementos de moagem em certa medida estes últimos podem ser interpretados como utensílios de transformação de alimentos ou de outros bens em geral e não necessariamente cereais embora recentemente a Maria Martino tenha identificado uma provável semente de trigo por outro lado é de salientar a presença de um utensílio de pedra polida em anfibolite que pode estar relacionado com o fornecimento de madeira quer para a construção de estruturas quer para a obtenção de combustível tendo sido documentadas cerca de duas dezenas de espécies que testemunham uma exploração de recursos muito variada relativamente ao conjunto de lítico é importante salientar dois aspectos em primeiro lugar a ocorrência de um tipo de indústria que remete para a utilização de técnicas e artefactos de grande antiguidade e longevidade e que tem no litoral do norte de Portugal uma grande tradição estas são frequentemente caracterizadas como expeditas o que a par da sua disponibilidade no meio ambiental podem constituir as razões da sua longevidade além disso a versatilidade é um dos seus maiores atributos podendo desdobrar-se em diferentes categorias e acumular múltiplas funções no mesmo artefacto em segundo lugar o elevado número de líticos termoalterados sugere a existência de atividades intensas ligadas ao fogo de facto parece que existiam lareiras no interior das fossas só que os contextos de deposição dessas lareiras ou estruturas de combustão sugerem que a sua utilização primária possa ter existido num outro espaço físico e temporalmente distinto daquele em que foram identificadas mas que tipo de cenário poderia ser este que está por trás destas evidências durante muito tempo esta foi uma questão que me intrigou tendo em conta que a cultura material registada no interior das fossas dizia muito mais sobre o quotidiano das areias altas do que sobre atividades ocasionais ou em vulgares de facto a resposta deve articular-se com a outra evidência marcante do sítio a presença de material de briquetage e a produção de sal ígnea recorrendo à utilização de bases pétreas que irradiavam e prolongavam o calor então eu ia só ainda falar da presença dos conjuntos de conchas que foram ali recuperados e que pelas imagens que vocês viram atrás neste momento o que eu tenho aqui são as datas absolutas do sítio e é só referir-me aos conjuntos de conchas e que foi realmente uma grande sorte a par de um sedimento que tem um pH neutro o que é uma coisa extremamente rara tanto no Porto como aqui suponho e que ajudou à preservação desses conjuntos o que despertou o interesse em primeiro lugar de um professor de biologia que estudou esses elementos e posteriormente apareceu um outro investigador que tinha interesse em datar o depósito marinho o fundo marinho e portanto ele precisava de elementos marinhos arqueológicos para poder contrastar a análise e obter uma datação do reservatório marinho e portanto eu tive imensa sorte e portanto neste momento temos cinco datas que são bastante concordantes embora a minha expectativa fosse que pudesse haver alguma diferença tendo em conta a dispersão das fossas na área 1 e na área 2 no entanto elas recobrem-se mas é necessário obter mais datas e possivelmente até através de outras formas de carvões e pronto queria apenas agradecer e dizer que isto é um sítio realmente que tem muito trabalho ainda para fazer e depois se tiverem alguma questão para me colocar sobre as estruturas eu estou disponível para responder obrigada obrigada Obrigado.